No Guarulhos Informa, desta semana nós vamos falar sobre o programa Restaurante do Bem e sobre a vacinação de sarampo aqui na cidade de Guarulhos. Não saia daí! E o programa Restaurante do Bem já começou. São oito creches que estão distribuindo diariamente duas mil refeições gratuitas, sendo mil almoços e mil sopas no final da tarde. Todas as refeições são produzidas com insumos doados por supermercados e empresas aqui da nossa cidade. O endereço das oito creches para você retirar a sua refeição gratuitamente está aí na descrição do vídeo. E a vacinação do sarampo segue aqui na nossa cidade vacinando pessoas de seis meses a 49 anos em todas as UBS e também no Ambulatório da Criança, de segunda a sexta, das oito às dezesseis horas. E vale lembrar que as grávidas não devem tomar a vacina do sarampo. Essas foram as informações do Guarulhos Informa desta semana. A gente se vê em breve! Legenda Adriana Zanotto